Oi, amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo para o nosso canal. Gente, o vídeo de hoje é um videozinho que vocês gostam muito. Vai ser um tour atualizado pela minha casa depois dos móveis que eu comprei, né? Geladeira, cama, essas coisas assim que eu falei para vocês que eu ia fazer, né? Depois que eu comprasse algumas coisas e algumas mudanças que eu quero fazer aqui na minha casa também. E nada melhor, gente, do que gravar para vocês, né? Para ficar tudo mais meio explicadinho, tá bom? Vou mostrar a casa como está agora, gente. Só tomei um banho aqui, porque pense no calor que está aqui, Cana. E já vou fazer o tour para vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Então vamos lá, gente, iniciar mais um vídeo para o nosso canal. Gente, eu vou começar o vídeo aqui pela área e vou dar uma explicação para vocês que desde o vídeo retrasado que muitas pessoas estão me perguntando se eu vou deixar meu carro lá no sol, porque aqui, gente, aqui é coberto, ó. Que nem vocês estão vendo. Deixa eu acender aqui a luz. Aqui é coberto, tudo certinho. Ou se, tipo assim, eu não posso deixar ele aqui embaixo. Gente, a gente até tentou deixar ele aqui embaixo. Aqui embaixo, né? Dessa área aqui. Só que ele fica muito encostado aqui e bem encostado lá. E fica ruim de abrir o portão, gente. A gente pensa que ele não é grande, né? Mas ele é um carro grande, sabe, gente? Assim, para o tamanho dessa área. Essa área aqui... Vixe, mamãe! Não é tão grande assim. E aí, gente, fica muito encostado ali, ó. No portão. Aí, o César estava com medo. Tipo assim, que ele vai trabalhar, né? Hoje mesmo ele está trabalhando. Cicília. Vixe, mamãe! Hoje é domingo, ele está trabalhando. E ele tem medo dos meninos, por exemplo, entrar dentro do carro, puxar o freio de mão. Sei lá o que é que fala lá. E o carro descer, gente. Porque ele fica... A traseira dele fica ali, ó. Na descida. E o nosso maior medo. Essa pessoinha aqui está debaixo. A moto, gente. Eu tenho medo, às vezes, de cair para cima dela. Toda hora eu fico olhando. Imagina o carro, né? Aí, olha, gente, o tamanho da minha área. Ela não é tão grande assim, tá vendo? A gente já colocou ele aqui umas três noites. Ele fica encostado aqui. E encostado ali, gente, assim. Rente mesmo, sabe? Rente ao portão. Fica até ruim de abrir o portão. Porque ele é elétrico. Aí, o que é que a gente está fazendo? Abre aqui para mostrar para vocês. A gente está deixando ele ali, ó. No quintal do vizinho. Que o vizinho permitiu, né? Que deixasse ele ali. Ali tem uma pessoinha brincando. Né, mamãe? Dá oi para as titias, dá. Oi, titias. Manda beijo. Manda beijo, maninha. Aí, gente, é por isso que eu não estou deixando o carro aqui dentro. Por causa disso. Por causa que ele fica muito encostado aqui e encostado ali, gente. Era bom? Era bom. Porque aqui é forrado, né? Tudo coberto. Livra do sol, livra da chuva. Mas, gente, não dá realmente. Gente, um dia eu vou botar aqui de novo para vocês verem. Aqui, gente, não fica um palmo. E ali também não fica um palmo. Sabe? Assim. Aí fica ruim. Aí, gente. Aí, gente. Aqui é a sala. Gente, a sala. Eu pretendo continuar. Fechem as pernas. Vocês estão de vestido. Estão de choro, mas estão de vestido. Pretendo deixá-la assim do jeito que está. Não pretendo mudar nada nela. A não ser comprar mais um carpete. Porque eu só tenho um carpete. Aí, toda vez que eu boto para lavar, a gente fica sem tapete, né? A minha televisão ali. Gente, isso aqui é mãozinha. A menina disse que isso aqui é da Cecília. Ó, tá vendo? Sujou bem que a parede. E, gente. Eu acho a sala super espaçosa. A menina está aqui no sofá assistindo. O Felipe ainda está para a roça, viu, gente? Hoje é domingo. O Felipe ainda está para a roça. Gente, para quem está perguntando se a Cybele está morando aqui. Não, ela não mora e mora praticamente, né? Porque ela gosta muito de ficar perto da Maria. Elas duas são bem unidas, sabe? Então, gente. A minha sala. Aí, aqui. O quarto dos meninos. Gente, aí, aqui. O quarto dos meninos vai ter que ter algumas mudanças, né? É a cama. Minha cama grande eu coloquei aqui, né? Para eles. A caminha da Maria ainda continua aqui. Gente, mas olha só. Deixa eu mostrar para vocês. O guarda-roupa da Maria. Está todo quebrado. Gente, não tem mais jeito. Depois de tantas mudanças, não tem mais jeito. Está todo quebrado. Aí, o que eu fiz? Tirei as gavetas que estavam tudo caindo. Deixei só um ali. E aí, ela bota a roupa assim, uma por cima da outra. E não tem mais jeito, gente. O do Felipe está intacto. Intacto, sabe, gente? Bonitinho. Mas o dela parece que o material é mais frágil. Não sei, gente. Enfim, consegui lavar as roupas dos meninos. E aí, gente, eu não sei. O que eu vou fazer? Se eu compro uma incômoda, se eu compro outro guarda-roupa. Eu sei que eu vou ter que comprar um guarda-roupa mais reforçado para ela ou uma incômoda. Não sei. Aí, gente. Aqui fica a cama grande. Onde elas duas dormem. E aqui é a outra caminha. Está vendo? Só vou mostrar, gente, as mudanças que eu vou ter que fazer aqui. Gente, isso aqui foi de tanto mudança que quebrou o guarda-roupa da menina. Está vendo? Tanta mudança. Eles são bem frágilzinhos. Para quem não viu, gente, o primeiro tour. Estou mostrando logo aqui para vocês. Gente, aqui é o banheiro da casa. Eu não lavei ele, viu, gente? Estou mostrando assim mesmo do jeito que está. Mas ele não está sujo, não. Minha mãe ontem veio para cá me ajudar. Ela passou uma água nele. Aqui tem a piazinha. Tudo certinho. Né? Olha só o jeito que ele é. O banheirinho da casa, né? É uma casa muito espaçosa, gente. Foi a casa mais espaçosa que eu já morei. Abaixa um pouquinho, gente. Porque senão vai pegar direitos autorais no vídeo. Gente, aqui nessa outra porta é o meu quarto. Como vocês sabem, né? Muita gente me acompanha. Já eu troquei a minha cama, né? Comprei uma cabeceira nova, base nova. E o colchão foi da Ema. Da Ema Colchões. Maravilhosa, gente. Que eu ganhei e fiz uma parceria. Né? Muito bom o colchão. E coloquei a caminha do Felipe ali do lado da minha. Que é pra Cecília dormir. Né? Pra não ter perigo dela cair, gente. Ela nunca mais caiu da cama. Depois que eu coloquei a caminha ali, sabe? E aí, gente. Aqui, ó. A cômoda da Cecília tá aqui. Intacta. E o que que eu tenho que trocar também no meu quarto? O meu guarda-roupa, gente. Por causa de tanta mudança também. Olha só. Ele tá todo quebrado. As gavetas dele tão quebradas. Aqui em cima tá quebrado, sabe? Ele tá todo quebrado. Eu chamei o menino que monta os móveis pra mim. Toda vez que eu vou mudar, ele desmonta e ele monta, sabe? E ele falou pra mim que não tem jeito não, gente. Porque é, tipo, compensado, sabe? É um material bem frágil. O material melhor é o guarda-roupa do Felipe. Então, gente. Eu vou ter que trocar também o guarda-roupa. O que eu tô pensando de comprar, né? Agora, assim, que Deus me dá mais um pouquinho de condições. É um guarda-roupa tipo de madeira. Né? Eu não sei. Igual da minha mãe. Eu não sei. Eu já fiz um tour pela casa da minha mãe. Não sei se vocês lembram do jeito que é. É tipo de madeira, sabe? Então, eu pretendo comprar um daquele. Porque esses aqui, gente, não dá. Sabe? Não dá. Ele tá todo se desfazendo. A comida da Cecília, eu mandei trocar as corrediças dela. E ela tá intacta, gente. Novinha, bonitinha. Agora, o meu guarda-roupa tá praticamente igual da Maria. Tá ruim, 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 gente. Então, gente, meu quarto ficou assim. Eu coloquei a cama no meio. Do jeito que muita gente aqui me falou no canal. Só que eu botei a caminha do Felipe ali, justamente pra Cecília dormir, né, gente? Porque ela caía muito da cama. Minha ring light aqui. Aqui, gente, meu quarto. Aí, vindo pra cá... Cadê a menina? Gente, a minha cozinha. Tô mostrando do jeito que tá aqui pra vocês. Abaixa um pouquinho, senão vai dar direitos autorais no meu vídeo. Gente, eu tô sem sabãozinho pra poder lavar a louça, sabe? Detergente. Então, eu falei, não, eu vou gravar assim mesmo. Mais tarde eu vou na rua. Deixa eu ligar aqui a luz. Mais tarde, gente, eu vou na rua e vou comprar. Tem um pouco de louça suja. Aquela louça ali em cima do fogão é do almoço. Não tá suja, não. Tem comida dentro. Mas a pia tem um pouco de louça suja. Mostrando pra vocês. Gente, muita gente falou sobre a minha geladeira ficar aqui desse lado. Né, daqui é pra mim mudar. Eu vou mudar totalmente ela de lugar. Já até conversei com um menino pra ele poder vir aqui. É um menino que muda as cores de lugar pra mim. Fura a parede, sabe? Só que a mulher daqui, dona da casa, ela pediu pra não tá furando tanta parede. Pra fazer o mínimo de furo possível, sabe, gente? Então, eu vou... Mas eu vou mudar, pelo menos dessa vez. Aí, eu quero que vocês me dêem dicas de como eu coloco minha cozinha. Eu coloquei a geladeira aqui desse lado. Linda, maravilhosa, gente. Minha geladeira que eu comprei. O primeiro tour que eu fiz, eu ainda não tinha ela. Vocês lembram que eu tinha aquela geladeira branca. E falavam, né? Vocês diziam aqui que minha energia vinha muito cara por causa da geladeira. Que era antiga, né, gente? Porque ela era muito antiga. A minha ex-sogra já comprou ela de segunda mão. Mas não, gente. Troquei a geladeira. Novinha, gente. Sua geladeira eu comprei na loja. Novinha, lacrada. E mesmo assim, a energia veio quase R$400,00. Pra vocês verem. Muito, muito, muito caro também. Não sei. Eu acho, gente, que é ventilador. Eu já tô até pensando de comprar um ar-condicionado. Pra cada um dos quartos, né? Pra ver se abaixa um pouco a energia. Aí, gente, a pia é aqui. O que eu gosto nessa pia é esse negócio aqui, ó. Que eu coloco todos os produtos de limpeza ali. E muita gente perguntou assim. Carninha, mas não tem perigo da Cecília abrir? Gente, não tem. Isso aí é ruim de abrir. Eu e a minha mãe já acham ruim de abrir. E eu sei que vocês não gostaram dos armários aqui. Minha mãe também não gostou. Porque ela sempre fala que pega gordura do fogão ali em cima. E sim, gente. Pega bastante. Bastante. Então, eu vou mudar. Já conversei com o menino. No dia que ele vir mudar tudo de lugar. Eu vou gravar aqui pra vocês. E, gente, minha cozinha, assim, ó. Ela não é tão espaçosa. Mas ela é bem bonitinha, sabe, gente? Vamos caçar a menina, vamos. Tem um balcão aqui. Seja aqui de água, gente. Eu deixei aqui porque a menina dela pedra água, sabe? Eu deixei aqui pra menina ficar tomando. E olha só. Aí, gente, é um, dois, três, quatro. Uma casa de cinco cômodos. É com a área. Tá vendo? Tudo certinho. Pra quem me pergunta, gente. Eu pago R$1.300 aqui nessa casa. R$1.300 mais água, né? Que veio R$29,00. Mais energia, que veio quase R$400. Aí, gente, vindo pra cá, pra fora. Ó. A minha máquina ficou ali. Tá vendo? Eu tô até lavando ainda uma roupa ali. Não terminei ainda. Botei o tapete ali da sala pra poder lavar. Então, ali teve que ficar a minha lavanderia. Não gosto da minha máquina ali, gente. Porque mesmo sendo coberta ali, ó. Tá vendo? Mesmo sendo coberta. Tem a caixa d'água. Tem um negócio de cimento em cima. Tipo um negócio de madeira embaixo. Ela pega muito sol, gente. Eu boto a capa nela. Mas, mesmo assim, ela pega bastante sol. Então, não gostei. Esse balde aqui, gente, que eu vou deixando aqui pra botar a roupa suja. E o que a mulher mais me pediu foi pra mim cuidar dessas plantas. Eu não sou muito boa de cuidar plantas. Então, gente, o que eu faço é molhar, sabe? Aguar. Não sei que planta é essa. Não sei cuidar muito de planta. Mas tem as plantinhas aqui dela. Tá vendo? Sempre tento manter limpa essa parte aqui das plantas dela, né? Porque ela me pediu muito pra mim ter cuidado com as plantas dela. Gente, e aqui, ó. Tudo dela, ó. Tá vendo essas casas que tem aqui? No alto e baixo. Tudo é dela, sabe? Tudo ela que aluga. O mármore da minha mesa tá aqui, né? Pra quem sabe quando eu mudei do apartamento. Eu deixei os pelar porque tava se desfazendo. Então, vou mandar fazer um pezinho de madeira. E colocar lá na área, né? Ou então, não sei, aqui na cozinha. E também vou comprar umas cadeiras, gente. As cadeiras novas. Aí, gente, o meu varal de chão. Tô usando ele de novo. Ali é um saco de lixo que eu ia pedir pra mina jogar e esqueci. Tô usando ele de novo. E, gente, ontem aconteceu pra mim que foi uma tragédia, né, gente? Tava estendendo roupa. E esses varal aqui, ó. Mas são bem antigas, sabe? Essas cordinhas. Elas caiu. Ó. Mas olha, gente, como é bonito aqui fora. Aquilo ali, gente, não é saco de lixo não, viu? É a piscina que a gente esvaziou, né? É porque ela acumula muita água, sabe? Tem que ficar trocando. Olha que é um coqueirinho. Gente, aqui é muito bom. Ó, aqui é coberto. Se tivesse como eu botar a minha máquina aqui, eu colocaria. Gente, eu já mostrei isso aqui no Instagram. Muita gente falando pra me limpar isso daqui. Gente, eu acho que isso é da cerâmica mesmo. Eu passo a mão aqui, ó. Ó, passo a mão aqui. E eu não sei, não parece lodo, nem nada. É lisinho, sabe? Assim, ó. Como se a gente estivesse pegando nessa parte aqui, ó. Eu também não sei o que que é. Mas a Cecília ama ficar aqui, gente. Nessa piscina dela aqui. Eu ligo aqui o chuveiro. A Cecília ama quando eu encho aqui, sabe? Pra ela. Porque aqui em Cana é muito quente, sabe? E eu amo, gente. Eu amo ficar aqui, ó. À noite. Nessa rede aqui, me balançando. Olha os pintinhos dela ali. E eu não sei, gente, se eu vou ficar com eles. Porque eles entram dentro de casa. Eles fazem a maior bagunça. Faz cocô dentro de casa. Não é aquela coisa, sabe, gente? Aí aqui, gente, é cobertinho, ó. Se tivesse um tanque aqui, uma tomada, tudo certinho, eu ia deixar a minha máquina aqui. Porque aqui é coberto, né? Mas, infelizmente, não tem. E aí, gente, é isso. Aí o que eu quero mudar na minha casa, que nem eu tava falando pra vocês. Eu quero comprar... Vou virar a câmera. Só pra falar assim pra vocês o que eu quero comprar a partir de agora, o que eu quero mudar. Eu quero mudar a minha cozinha de lugar, que nem vocês sabem, né? Vou ver com o menino, gente. O lugar melhor pra eu poder colocar. E eu tava, assim, com o plano de comprar a minha moto e o meu carro, né? Como eu já comprei os dois, agora eu vou começar a arrumar, assim, algumas coisas na minha casa. Como os guarda-roupa, que nem eu falei pra vocês que eu quero trocar. Fazer uma mesa. Fazer uma mesa não. Fazer um pé pra minha mesa. Ou então comprar uma mesa nova, né? Vou ver como é que eu vou fazer, gente. E eu não sei se eu vou também deixar o quarto dos meninos, assim. Já pensei em tirar essa cama grande. Eu não sei, gente. Eu quero a dica de vocês. Mas, então, foi isso, gente. O vídeo foi bem rapidinho. Só pra mostrar pra vocês, assim, depois... Depois... A casa depois das coisas, assim, que eu comprei, né? E pra falar as mudanças que eu quero fazer. Pra mostrar pra vocês que tem algumas coisas destruídas com o negócio de mudança, né, gente? Então, foi isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, gente. Não esqueça de curtir. Dê sua opinião. O que é que eu faço aqui embaixo, tá bom, gente? Qual o tipo de guarda-roupa que eu compro. Que jeito eu coloco a cozinha. Eu amo, gente, ouvir a opinião de cada um de vocês. Se vocês querem divulgar o canalzinho de vocês, gente. O link do meu Instagram para contatos de divulgações. Pra vocês também me seguirem. Tá aqui na descrição. Sempre deixo aqui na descrição, tá bom? Não esqueçam de curtir, de comentar e compartilhar. Um grande beijo, meus amores. E até o próximo vídeo.